E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal GAMES INDIUS Trazendo pra vocês aqui a minha primeira impressão da demo do jogo World of Final Fantasy Eu já tinha trazido em forma de live uma demo que saiu e não há dados salvos Não tem nada pra salvar porque é a primeira vez que eu tô jogando Então ele tá querendo servir pra mim Eu já tinha trazido pra vocês a demo do Final Fantasy XV Uma que saiu pública, não é? Só que eu trouxe ela em formato de live Agora são quatro e pouca da manhã Então eu acho que não teria ninguém acordado pra poder ver essa live Então é melhor fazer um vídeo e mostrar pra vocês também mais uma demozinha pra vocês Olha só o cara falou ali World of Final Fantasy Então eu falei certo Vamos dar um new game aqui, começar tudo do zero mesmo Minha primeira impressão, não sei nem o que esperar desse jogo Eu vi bem pouca coisa mesmo, só aquilo que saiu na E3 E depois não correr atrás de mais nada Então eu quero muito ver um pouquinho desse game Que me pareceu legal Tem todo o lore do mundo de Final Fantasy Todos os jogos de Final Fantasy Mas com personagens principais novos e tudo mais E você tem também eles em formato chip e tudo mais Olha só que legal Ali como é que faz pra poder mudar, né? L1 quadrada, L1 bolinha pra mudar a forma deles Beleza Pra trocar os companions ali É só apertar pro lado, pra esquerda, pra direita Pra cima, pra baixo Beleza Então tá, já passei o tutorial Isso é bom Vamos ver se ela funciona mesmo Vamos lá Ah, veneno De Chocobo Volto pra cá O outro bichinho não tem não Tem não, então tá bom Vamos andar aqui um pouquinho Vamos ver aqui então o que a gente encontra Tem um NPC que vem pra gente conversar Vamos falar com ele Olha lá War of Light É do Final Fantasy VI, né? Esse cara Ah, ganhou uma poção Obrigado, velho Muito obrigado Vamos examinar aqui Um antídoto Então vai ter coisa com veneno aqui também Já posso esperar por isso Vamos na caminhada Tem a menina aqui do Final Fantasy III Vou ficar grande pra falar com ela Quero ficar grande, peraí Eita, volta aqui pro normal Fica grande Aí, vamos falar com ela grande agora Ah, Lightning Fala alguma coisa, meu filho, vai É, eu apertei X Não deu nem pra ler o que ela falou Mas tudo bem Vamos andar com carinha grande Normal Aí, Final Fantasy É isso aí, velho Lutinha aleatória do nada Vamos ver o que que rola Não Não tem que matar ele não, tem? Ah, não É bonitinho Eu não quero matar ele não Mas eu não quero matar ele não Nossa, tadinho Tá certo Vamos lá Então tem que esperar Chegou a minha vez de atacar Pelo AP dele aqui, né Eu vou atacar com essa menina aqui também Então os dois vão atacar Beleza Então eu também vou programar pra atacar O que o ataque em si não tá saindo, né O que que eu tô fazendo de errado aqui Pera aí Aero, sei lá Ah, eu tenho que apertar triângulo Triângulo que é o ataque Eu tô defendendo Eu sou idiota mesmo Pelo amor de Deus Eu tô achando que eu tô com o menu, entendeu Eu sou muito burro Vai, triângulo ataca Ah, deu um soco Arrancou 99 Então parece que tibis batem em tibis E grandes batem em grande, né Acho que é isso Deixa eu ver Se ele vai tirar alguma coisa agora aqui, ó Ah, tirou, tirou Então a minha impressão tá errada Acho que tem alguma coisa assim, né Os tibis tiram mais de quem tá com tibis E não sei o que é lá E não sei o que é aqui Eee Vamos fazer uma miragem Imprism Não, então não preciso matar ele Legal Legal, não preciso matar Tô, tô feliz Vamos imprismar ele aqui, então Deixa ele no prisma Só que ele vai atacar primeiro, né Não, bolinha Agora vou fazer certo Aí, imprismei ele Não matei É um pokémon agora Ó Consegui Pegamos o nosso pokémon Viva Tudo virou pokémon mesmo Não tem jeito Eeeh Viva Show Que legal É, velho, não tem mais paciência pra jogar jogo assim não Ai, ai, ai Olha que legal Depois ele cresce Puxa Vou dar um nome pra ele O nome pra ele vai ser Chocovo Choo Choco Choco Foto Pior que o Miguel Aee Esse é o Chocovo Looks good Que bonitinho Chocovo, velho Olha o Chocovo É muito bonitinho Muito legal Beleza Então eu posso vir aqui E mudar o meu setup Pra colocar o Chocovo Pra batalhar Deve ser, né Vamos ver É aqui então Não, também não é Onde que eu mudo as coisas aqui, velho Quero mudar Não vi o botão, mas tudo bem Vamos andar Vamos andar Vamos procurar as coisas Vamos ver o que mais tem pra gente fazer aqui Eu vi que tinha um Chocovozinho aqui, ó Eu vou nele Ah, aqui, ali, ó Você acha as coisas, velho Vamos falar com esses caras aqui Fala Eu tô com a menininha agora Tô andando com ela, vai Bats Não sei qual foi uma fantasia você é não, mas Que legal Fix down Se eu morrer, então eu tenho alguma coisa Um Chocovo Deixa eu falar com ele Boco E aí, Boco Haram Você é terrorista, velho Trem Aí, lutinha Vamos lutar Agora eu já peguei o jeito Eu sei que é Prato Esse é feio pra caramba Esse aí eu tenho vontade de matar Então tá Pra eu atacar Eu tenho que ficar esperto É, triângulo, né O ataque Isso Ataquezinho Básico Dei 195 já De crítico Ah, eu tenho meus APs aqui também Deixa eu ver esse Fox Não sei o que é lá Fogo Fogo nele Ele vai me atacar Beleza Rancou 21 de vida Deu um Gaze Ele também de mim Entraem, hein Você é mal mesmo, hein Mas você é o bichão Minha man Cara As modelagens estão muito bem feitas Tá muito bonito mesmo Vamos dar um aero com ela aqui Só pra gente ver Ele é resistente E ainda assim Tomou 124 Consegui imprismar ele, hein Ele já tava sozinho Gostei disso, não Vamos lá com o Karma Mandou o Gaze ali de novo Vamos lá Vamos imprismar O bichinho Bolinha Vamos ver se eu ganho esse Pokémon também Tô capturando tudo, velho Não quero matar ninguém, não Pegamos pra nós Perfeito Show de bola Agora vamos atacar o cara ali, né Bichão mesmo Ele tá atacando sozinho Não gostei disso não, velho Eu quero atacar Por que que você tá atacando sozinho Taca, 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 atacando sozinho Triângulo 99 de dano Ah lá, ele tá atacando sozinho Não gostei disso Fiz alguma coisa aqui Que eu deixei ele atacando sozinho Oh, dá pra acelerar Ah, trem Aí sim Posso Imprismar Vamos imprismar então Eu sou bonzinho Esse é grandão, velho Vai dar uma pokébola grandona, vamos ver Não conseguimos Ah, dá ainda pra Velho, gostei disso aqui, hein Dá pra acelerar o tempo Muito bom, ó Vamos Vou tentar mais uma vez Com ele vai sempre dar um ataquezinho Com ela vou sempre tentar imprismar, né Já que tá Ó, meu filho, ataca mais uma vez aí Vai tentar imprismar também, vamos ver Não deu nada Esse recurcinho de avançar o tempo é muito bom Vai, dá um ataque, minha filha Não mata não Ah, matou Poxa Ei, viva Matei ele Eu sou do mal Eu sou do mal Mesmo as experiências Chocou Já subiu, ó Ó, level up Chocou Meu filho Level 2 Level 2 No Chocou É isso aí Ganhei meus carinha também Esse aqui Vai ser o Batman Ele é o Batman Não, peraí Vai ser o Batman direito, né Fica preso aí, ó B-A-T-M-A Ele é o Batman O palhaço Ah, não O palhaço é o Joker Continuar mais um pouquinho Que é a nossa brincadeira Em World of Final Fantasy Não tem o branco Como é que eu troca aqui agora? Esqueci Ahm, não Eu quero ficar com o menininho na frente Aê, trocou Aê Aí é uma bolinha pra ele virar Não, mas aqui é R1 quadrado Aí, fiquei shib agora Ah, menino Mais uma lutinha pra gente, vamos bater em todo mundo aqui agora Tô todo mundo shib Uou, que fera, véi Que fera, maninho Vamos dar uma acelerada no tempo, né Ninguém aqui é de ferro Só ficar no triângulo aqui agora É Vamos lá, dar uma aceleradinha Vamos ver os ataques com calma, né O que é esse aqui? Vamos ver o que é, vou apertar quadrado Ah, o bichinho que vai atacar pra nós, maninho Aí é fera, hein Vamos ver o que essa O que essa bichinha faz Ela pode dar um ataque Que tira 45 É uma coisa boa, eu acho que o meu ataque Então deve ficar mais fraco, né A vida das duas é compartilhada E ele tomou um atacão ali Um senhor ataque Eu tô com a menina Beleza Então eu vou atacar com ela Pra ver o que acontece Vamos com 44 Eu vou perder Com certeza, já tô vendo isso Não tiro nada do cara Então tá bom Vamos understack ele aí Nossa, ele tá com pouca vida Não devia ter feito isso Deve ter usado uma poção Qualquer coisa Vamos ver aqui Eu quero itens Eu quero uma poção Joga uma poção nos dois aqui, né Agora eu tenho que escolher um deles só Vai no tamo que tá mais na frente Beleza Aqui você também vai me dar um item Joga uma poção No learning aqui Que ele tá Ele tá, ele tá, ele tá Tá mal, velho Tá muito mal Bom, cara Com mais pessoas na equipe Eu posso O que é isso? Champions Olha Posso usar Vou usar esse Kid Tidus Vamos ver o que acontece Nesse Barremute aqui Gostei mais desse modo clássico Do que do modo Doidinho lá Vamos ver o que o Tidus faz Tidus do Final Fantasy X, né Sumonei ele aqui Vem lá Dá água Surfando Como sempre Jogou uma bolinha ali Ah Menino, hein Céu é bom mesmo, hein Céu bichão Olha lá Ó Fiou os combos No Barremute ali Barremute Ainda vai jogar um voleibol Com ele, ó É do mal mesmo, ó Que isso, velho É, cara Graficamente o jogo Tá muito bonito Tá com cara de CG Assim nos tempos áureos Nos tempos bons Show de bola O que ela consegue fazer? Só tem o Tidus, né Não Então não quero de novo, não A habilidade dela Não tem nenhuma Vamos atacar o Barremute É, tira bem menos, cara Então tá Os dois ali estão bem fraquinhos Mas ainda assim Vamos atacar Ataca aí pra nós O Barremute Com 45 Boa, boa, boa Ataca o Barremute também Perfeito Será que ele vai ficar Imprismado? Não Não deu pra imprismar ainda não Agora vamos aqui Com o cara Como voltou ali meus pontos Eu vou usar a habilidade De novo Pra gastar Não tem nenhuma habilidade Pra gastar Poxa Vamos então Pode atacar Ataca se tiver Barremute aí Vou voltar Vamos voltar aqui Pra essa bichinha Voltar pra cabeça dela Mas acho que eu vou tomar um atacão Aqui agora Beleza Então ele ataca Tirar um pouco mais de vida Este mané aqui Pode atacar também Não tem problema não Quero poder imprismar de novo Vai Rando um pouquinho o tempo Buena, buena, buena Ataque Quanto que ele tá de vida? Até que tá bastante ainda Mais um ataque Deu um counter ali O doido Rancou minha vida Acabou comigo Vamos lá Eu quero usar item Itens Vamos jogar um potion No lan Aqui porque ele tá mal Show de bola Desculpa Deu um miss ali Show de bola Vai Ando o tempo Vamos atacar Vai, vai, vai Eu quero que eu tenta capturar o Barremute aí Show Tá, tá fraquinho Tá do jeito que eu queria Vamos tentar pegar ele Bolinha pra imprismar Pensou se a gente pega Esse Pokémon É o bicho É o bichão mesmo Ah Pô, Barremute Faz comigo não, cara Eu gostei de você Você é gente boa, não? Então vai, ataca aí Minha filha, mas não mata ele Não, por favor Vamos com só cinquentinha de vida Porque ele vai tentar matar a gente Ah, errou Errou, Barremute Olha, tá com pouquíssima vida Então vamos lá Imprismar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Deu três Ah Fala sério Poxa, cara Vai, arrancou vida Da minha bichinha ali Você vai Stack Você voltar pra cima Da cabeça do cara Aqui Imprisma Agora funciona Agora tem que dar certo Vou tentar Pô, Barremute Faz comigo não, cara Eu gostei de você Você parece ser gente boa Entendeu um counter A gente tá arrancando A banca a minha vida Vamos lá de novo Imprismar Se não funcionar agora Eu vou te matar Desculpa, mas Também eu tenho que fazer o vídeo andar Se eu ficasse falando Eu sei que o vídeo inteiro Não vai ter graça Não vai ter nenhuma graça Olha, ele ataca Duzentas mil vezes também Então tá bom Então já que você não quis Eu vou acabar com você Acabar com sua raça Não teve jeito Ele não quis virar meu amigo Meu parceiro Meu amigo Meu colega Vou fazer com o Barremute Que o cavalo faz Não Aí todo mundo ganhou pontinho Beleza O Batman tomou um level up Ali bonito Ganhamos deals Tudo mais Show, cara Tô gostando do jogo Tô gostando Apesar de que eu Acho que eu não tenho Mais muita paciência Pra jogos de Vamos fazer a menininha Ficar grande também Aqui Toca o Q Não É a menininha Que eu quero que fique grande Aí Agora fica aí É bolinha Aí Vamos andar Eeeh Todo mundo grandão agora Agora nós somos todos normais Pessoas normais Apesar de que eu não tenho Mais muita paciência Nem muito tempo Pra jogar jogos de RPG Assim Tem alguma coisa aqui Aparentemente só caixas É O jogo tá bem feito Cara O jogo tá bem Bem legalzinho Tem bastante opção Aqui pra quem gosta Desse estilo de jogo Vamos acabar com esses caras Aqui rápido agora Todo mundo aqui No modo mais Ah Eu defendi Em vez de atacar Sou burro Esqueci já do esquema Aqui nesse modo clássico Olha os caras roubando Minha vida aí Véio Então tá Eu vou Untstack aqui Destacar os dois Pra conseguir Ah meu Deus Já tá no modo De atacar sozinha Não gostei disso não Vamos voltar pro modo clássico Vamos jogar um itemzinho aqui Uma pochel Nessa menina Que tá com 138 Aqui Que ela tá Tá ruim as duas Nossa 500 de vida Que volta essa pochel Não devia estar usando isso assim Isso aí com certeza Quando chegar no boss Aqui da fase Eu vou me lascar Vai me lascar bonito Vou deixar assim Atacando no No mais próximo Parece que é isso Que tá fazendo É atacando no mais Agora ela Matou Ah Ela tá confusa Entendi Aquilo ali Foi um ataque de confusão Ah Eu que tô Boiando aqui Véio Deu miss Por quê? Nossa Véio Por que que você deu miss Agora você vai atacar também Vai Mata ele Boa Já perdemos um companheiro Um amigo de fé Meu irmão Camarada Vamos ter que usar aqui O itens Não tem jeito Potion Nulando Curou Aí Está curado Está curado Vai 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 Deu critical Tô apanhando aqui Como um cachorro Vez dele Tô não deixando Minha menina Confusa de novo Tá bom Beleza Agora vamos Juntar nossos esforços Aqui no No big olhudo Ali né No grandes olhos Vamos voltar aqui Pro modo clássico Só pra gente Pra não tirar uma vinha Na vida dele Mas interessante Eu defendi Eu sou um idiota Ele tomou o Gaze Agora ele ficou doidão Ele se atacou Parabéns Parabéns campeão Tudo bem que você está doidão Mas Não precisava Vamos ver Ele está com bastante vida Ainda Vamos lá Mandar o ataque Eu defendi com ele Porque eu sou Retardado Isso mesmo Vamos lá Eu preciso usar um item Não tem muito o que fazer Se não está com tão pouca vida Eu tenho o Remed Isso que deve ter Não Só cura Éter Mesmo AP Vamos lá Vamos dar um Potion Nulando Mesmo Ele está bem voca vida Você pode ver Eu sou péssimo Em jogo de RPG Que viva Além de não ter paciência Eu sou péssimo também Eu administro muito bem Minha equipe Olha que beleza Vamos lá Vamos lá 99 Posso tentar imprimar Só não sei quanto de vida Aquela porcaria Que viva o Iuda Vamos ver o Iuda É Vamos tentar imprimar Vai 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 que funciona Gostei dele Cara Um cara estiloso Ele tem só um ônibus na testa Mas Voa e tudo mais Não é mais Conseguimos Imprimamos Imprimamos Imprimido Tá imprimido Beleza Show de bola Nós conseguimos Viva Viva Beleza Então vamos imprimar ele aqui De verdade Só que tem que ressuscitar A minha bichinha lá Será que ela volta do nada Só uma poção Gastei umas 15 poções Aqui em uma só Oh beleza Que bonitinho Vamos dar o nome dele Como é que era o nome Daquele cara Do Monster Hunter Ele parece com ele O Suezo Esse aqui vai ser o Zoezo 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 Ah menino Primo do Suezo Zoezo Show de bola Que legal Gostei desse sistema De captura de bichinho As coisas que eu mais gostava Em jogos de RPG Era justamente essa parte De você customizar sua equipe Customizar seus personagens Colocar status E tudo mais A parte também De customização de armas Eu sempre gostei bastante Armaduras e tudo mais Se você pudesse criar Armaduras e armaduras Nos seus jogos Então Aí ela quer o bicho Pra mim Vamos conversar aqui Com a Yuna 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 Eu nem escutei O que você falou Mas ela me deu um remédio Show de bola Pra cá O que que tem Vamos ver Só uma exploradinha Básica aqui Tem um carinha aqui também Você é quem? Você eu não conheço não Edgar Edgar Nome de novela Ah tá bom Beleza Ganhei uma blizzard ali Uou Já vai dar pra testar então Se não for um dois Berremute de novo Ah bichinho voltou Beleza Os sapinhos Fazem um a um Preciso voltar a vida Eu acho Vamos ver quanto Eles tiram primeiro Depois eu vejo Se precisa voltar a vida Vamos atacar aqui Com os dois Vai Ah já posso em prisma Pra que que eu fiz isso É Acho que eles atacam bastante Então Vou ter que dar um jeito aqui É Não Deu muito certo não Meu pai Eu vou morrer Eu vou morrer O que que eu vou fazer aqui Vamos lá Eu vou Voltar pro clássico Vou pegar um item aqui Eu só tenho um Ah não Tem três Mega Fênix né Então tá Então Vamos Revive O KO E ainda dá um monte de coisa Beleza Então eu vou usar o Mega Fênix Que vai acertar todo mundo Me deram esse item aqui Ainda bem Voltei todo mundo aqui então Show de bola Agora eu vou precisar usar isso também Na menina Só pode né Não Tá na vez dela Beleza Então eu venho aqui em itens E vou usar uma Potion Na menininha aqui Porque tá triste pro lado dela Aí Agora as duas estão bem Beleza Vamos tentar imprismar né Será que eu consigo Deu três piscadas Pegamos Pegamos um Perfeito Bora matar o resto Pro se dar eles todos 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 Vamos ver que o outro ali atrás É novo né Olha Ele tá que nem o esquema da gente Ele também tá com Com um companheiro na cabeça Que legal Vamos dar aqui uma Deixa eu ver Eu ganhei aquela habilidade nova né Essa aqui ó Ele é Midnight Vamos lá Vou jogar Nesse cara Pode ser Elemento de luz Bota a luzinha na espada Perfeito Tira pouco mas Gostei Junae Mandou um ataque de coisa Diminuir minha resistência Parabéns dessa menininha aqui Que habilidade que ela tem Libra e Foxfire Não Não quero informação Vamos mandar um Foxfire Esse cara aqui parece ser de De folha né Então vamos ver Se tira Se tem algum Dano a mais Ah não dá pra imprismar ele não Ele já tá bem ruimzinho Mas não dá pra imprismar não Uma só atacar Matar ele logo Vamos ver aqui O que a gente tem Champions Só tem esse cara né Tido lá com o Visex Não Já viamos As habilidades não tem nenhuma Ahn Vamos atacar Deu uma unhada nele Unhada de avião Vamos atacar Quero acabar logo Com essa pegueja Noventa e sete Tomo vinte e dois De dano Parabéns Ahn Vai ataca Ae Não morre não véi Morre logo Ae Ganhamos os pontos Viva Ninguém vai subir de level não Pra poder voltar a vida Curar a vida Sei lá Não O Chocovo Até que foi O Zoezo também Ah menino O time ali Tá o bicho Tá o bichão hein 45 de Gil Perfeito Ganhamos esse cara aí agora Não é que vai ser o nome dele Esse daí Sinceramente Vou chamar ele de Ele tem uma cara de feliz Não tem uma Felicidade pura né Então ele vai ser o feliz Feliz Não sabe escrever mais não Feliz Zidane Pra ter o nome de Final Fantasy Zidane Feliz Zidane Esse aqui é o Cara mais feliz de todos Olha que felicidade Que ele tá Meu Deus Ele é muito feliz Então a gente já veio pra esses lados aqui Aqui que eu não vim né Aqui que eu acabei Não vendo nada Mas não tem nada também Pra ver Vamos andar de Chocobo Cadê Aê Ah Chocobo do céu Olha aqui Coisa bonita Coisa gostosa Quem foi que disse Que tem esse Chocobo Pra ser maravilhosa E mais uma lutinha pra gente Acho que eu vou só chegar até lá No topo do morro Já Já tá um tempo de vídeo legal Já deu pra gente ver bastante aqui do jogo Muitas mecânicas do game Então É importante também Eu devia ter alguma técnica aqui De cura né Temos alguma técnica de cura Habilidade Libra Foxfire Kernel Element Eu não quero informações sobre o target Quero matar eles logo Mas se eu não dar aqui Um channel Esse negócio aqui de fogo mesmo Matar esses Esses bichinhos chá dele Porque eles me dão confusão Hein Tô doido Ele faz a bicha dele pegar fogo ali Isso é muito errado As habilidades Pode ser Pode ser Só quero ver também Isso funcionando Já mato esse Divido ataque Já mato um Mato os dois na próxima É Eu vou Eita ferro Vai pra cima aqui Vamos matar ele logo Menos um pra atacar a gente Aí 195 Não morreu Ou impressão minha Impressão minha Voltou 23 de vida dele Ele vai atacar a gente Tá quase matando meu amigo ali Mas tudo bem Vamos lá Vamos dar um Ability Vamos dar um Foxfire Quero matar esse cara aqui logo Ele não morreu? Cê é louco mano Eu defendi Eu sou idiota Ai minha filha ataca Agora vai atacar a gente Trouxe só 28 de vida Tá bom Vamos lá Ability O que deu mais coisa aqui Foi esse né O fire aqui Deu Libra né Deu bem mais Ah não Usei Libra Eu não queria informação Eu queria atacar Eu sou idiota Eu tenho problema Eu have many problemas Vamos lá Vamos ver se é aero Uou Dei um ventinho nele Que legal Ele está ventilado agora Vamos lá Vamos mandar o Tidus de novo Ver se arranca bastante vida dele Tidus com acelerômetro Agora ele vai vir do mato Parece Não sei Não Mesma coisa Tem como passar isso não Não Start Até hein Não É só pra ver Pra acelerar É só no L1 aqui mesmo Vai lá Você consegue Estourou ele Explodiu tudo É 500 de ataque É muita coisa Tentar usar um item Agora pra já voltar A vida deles O Batman Deu uma evoluída O Feliz E Dani Também Ó Evoluiu dois níveis Quase né Um só Um só Ficou maluco Ganhamos Gios Não gastei poção Agora então Também não devia ter ganhado nenhum Vou apertar aqui Não É aqui Sem algum lugar aqui Que dá pra usar item Não É Preciso aprender Como que usa os itens Quadrado Triângulo X Ai Triângulo Show Itens Vamos usar aqui um poçãozinho Não Não dá pra usar não Poção Quero usar poção Nesses caras aqui né Aí Voltou a vida deles Vamo lá Vamo dar só mais uma subidinha aqui A gente vê o que tem lá em cima E depois eu vou terminar o vídeo Já deve tá gigante Gigantesco Eu tô perdendo muito tempo Aqui nas batalhas Mas é porque eu sou viciado Em jogos de RPG Nossa Eu sou muito RPGista RPGista pra caramba Vamos examinar Zona Seed Aqui não tem nada Mais uma quebradinha aqui Mais uma quebradation E esses caras aí de novo Esses caras chatos Eu não vou ter a vida dela não né Eu sou idiota Vamo lá Abiliris Não Com elas eu vou usar então Aqui o meu item né Vamo logo voltar aqui A minha vida Porque tá precisando Fazer o que né Caramba Os caras tão apelando Habilidade Vamos usar aqui o Foxfire 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 Nesses dois aí Porque são perigosos Ou no carinha sozinho Que eu já mato ele né Esse carinha aqui sozinho Eu já acabo com ele Ele é o próximo a atacar Eu não acabei com ele Não sei porquê Aquela devia estar com menos vida né Não é possível Vamos só deixar atacando Vou ficar só apertando triângulo aqui Para eles atacarem Aê matou um E ó É Ficou esse esqueminha aqui De acelerar as coisas Até que você perde A parte estratégica Do jogo de RPG né Não era algo que eu deveria Estar fazendo Mas Agiliza bastante a batalha Então caras Sem paciência Que nem eu né Acabou? Não Ainda tem mais um Um roundzinho Aí Deu um crítico Ali fez a gente dormir Boa Nós conseguimos E Vou voltar eles para a Shib Velho O Shib Estava com a Com a cara bem melhor Vamos voltar a ser Tibi, Tibi, Tibi L1 quadrado e bolinha né Volta para cá primeiro Aí Vamos jogar um pouquinho De Tibi Hahaha Ficar trocando entre os dois Aqui de bobeira Vai, 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 vai Aí Tem alguém aqui Para conversar Aparentemente Não Aquele carinha de conversor Aquela hora Está lá embaixo Vamos subir aqui Mais uma lutinha Vamos fazer ela bem rápida Se não for dois Barremute É três desse bichinho Vamos lá Vamos ver se eu vou Me arrepender Por estar atacando Já está Já está Bichado já O bicho ali Acho que eu não consigo Mais emprismar Porque a minha equipe Já deve estar cheia Pelo menos é o que está aparecendo Vou deixar o outro morrer Que eu uso aquele item De ressuscite dele Alternou o ataque Ali Então deu mole Boa Boa, boa, boa Será que tem como trocar Esses bichinhos De posição Deve ter Alguma coisa assim Que você bota Um dos que você está treinando No lugar dele Deve ter alguma coisa assim Vamos ver Pode até ser que volte Um pouco a vida dos personagens Uma aqui Não, não é isso Triângulo Bruno Triângulo Vamos ver aqui Stack setup Deve ser isso É isso aí Maninho Quando ela está grande Eu vou trocar Pela Com quem que ele vai Cara Se eu for com o Batman Eu vou ganhar de todo mundo Ah não Eu perco bastante coisa Olha só Eles estão bem fracos ainda Não, mas É o que Ela está com essa bicha na cabeça Volta para cá Deixa eu ver aqui Eles no modo Shib Posso botar mais um ainda Hum Os Oyeso aqui Olha só Essa fusão é o bicho E você aqui Pode ser os Oyeso também Mas já está com a outra mulher Então deixa Deixa lá com ela Acho que com ela vai ficar melhor Agora vocês três aqui Eu posso botar mais um Ah menino Ó Você fica com esse bicho aí Feio pra caramba E você fica com o Chocovo Chocovo Eu quero Chocovo Não tem ele não? Ah O Chocovo ele é pequenininho Então vai lá Vai o Feliz e Duny Aqui então Olha só Que party Velho Nossa Leta party begin Que isso Curti demais Mirage gels Ah Ah Menino Acho que tem Um trem aqui pra Blizzard Mirror gel Pode ser E a outra aqui A Cure mirror gel Que agora ele vai poder Deve ser Isso né Deve conseguir dar o ataque de cura Vou colocar Ela já está usando Então vou colocar o Fire mirror gel Aqui E a última Que eu posso usar É A Libra Ou a Aero Aí o Aero Ah não Só posso usar uma Beleza Então agora Eu acho que consigo dar Não Peraí que eu vi aqui Tem dois negócio Aqui ó Libra Aí Acho que agora Eu vou conseguir dar Um ataque de cura Agora vai ficar melhor A gente ficar usando o item Eu devia ter Estudado os menus Feito alguma coisa assim Mas eu sou Muito inteligente Vamos conversar com esse carinha aqui Que eu não sei quem é também É Refia 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 Estamos bem Estamos bem O que eu ganhei Não sei Acho que ela voltou Minha vida Tomara que seja Agora vamos subir aqui Aí Mais uma lutinha Pra gente ver Como é que fica Então a trupe De três Olha só Véio Que loucura Mano Muito show Isso Muito show Gostei mesmo Vamos dar um ataque Tô bichão Vamos ver isso no final Mas Vamos botar os dois Grandões Pra gente ver mais A ação dos dois Aqui Chegamos no finalzinho Vamos ver Vamos ver Vamos dar só mais uma lutinha Agora com eles grandões Cheio de bicho Que a gente Encerra o vídeo Depois dessa luta Beleza Vamos subir pra cá Sobe a escada Tem alguma coisa Embaixo Não dá pra ver Sobe a escada Mais uma vez Mais um pouquinho Pra subir Aí Vamos lá Vamos lutar Vamos lutar Tomara que seja BR é múlti Tomara que seja um monte de bicho Que coisa esquisita Vamos lá Vou dar Só o ataque aqui Que eu menino Vamos ver Como vai tirar 200 E lá Vai pedrado E se eu usar uma magia Será que ela vai ficar mais forte Agora aqui As habilidades Eu coloquei lá Agora tem a Foxfire Libra Não sei o que lá Não sei o que lá Elemento de água Vou atacar ele Com o elemento de água Então Os dois me deram poder E parabéns Não tirou nada É isso aí Ele vai me dar uma faca Cargadinha 243 Fala sério Parece que tira bem mais Também tem isso Vamos ver aqui A habilidade Vamos ver se ela já tem a cura A gente tem cura Posso gastar Pontos As razões velhas De gastar alguma coisa Vou atacar com o menino Então vai 171 Isso aí é o maior 71 Vou arrancar um pontão De vida da gente Agora aqui Tô doida Tem uma concentrada ali Que eu fiquei com medo Tô doida Velho Tem muita mecânica Nesse jogo Realmente parece um Um jogo bem promissor Muita coisa legal Pra gente poder ver Que é animado Estilão clássico Mesmo Dos RPGs Ataca logo Vai Vamos matar esse cara Agora vamos voltar A vida dele ali Com a nossa cura Abilities Secure Não volta muito Mas já volta bastante Pra né Um ataque Vai lá atacar a gente Tirou um pouquinho Vai matar ele logo Vamos dar ela pra vala Mas eu gostei cara São muitas mecânicas Muita coisa maneira Aqui dentro desse jogo Velho Fiquei animado Fiquei animado Não tava tão animado Assim pra esse game Mas por esse esquema aqui Só por esse esquema De pele dele aqui De você juntar os bichos Um em cima da cabeça Do outro Eu já gostei Já Já Chamou minha atenção Velho É um trem diferente É um trem legal Você ainda pode trocar Pro modo SHIB Então tem várias possibilidades Muitas possibilidades Muitas possibilidades Mesmo Mas meus amigos Eu vou terminar por aqui Porque o vídeo já deve estar gigantesco Caso vocês queiram ver Até o final dessa beta Comenta aí pra mim também Então que eu posso tentar gravar Até o final pra vocês Vamos só conversar com o Cloud Que tá ali Eu já vi o Cloud aqui Vamos lá passar a saluta Bem rapidinho Tomara que seja rápido né Tô torcendo pra que seja Ah esses bichos lá de novo Vamos lá todo mundo tacando Um oito um Um sete um Ele vai tacar a gente Vai arrancar um vidão Por quê? Porque sim Errou bem feito Deu mole Só arrancou 14 agora Morra 182 É isso aí Toma aí 300 Deu um critical nele A menina tacou na frente 241 Ele deu um de 14 Eu ataquei Ó Que isso velho No modo rápido aqui A narração é frenésica Esse bichinho a gente não tinha capturado não A gente já tinha vindo com a gente Aquele preto ali Todo mundo ganhando level up Vamos botar a menina no modo SHIB Porque ela no modo SHIB Ela tá o bicho hein Aí pronto Vamos lá conversar com o Clodo E depois dessa conversa com o Clodo Eu termino o vídeo Tá bom meus amigos? Espero realmente então Que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado Clodo O que que você tem pra brincar? Nada Nada interessante Obrigado pela High Potion E é isso então meus amigos Espero realmente que vocês tenham curtido Qualquer coisa por favor Não deixe comentar o comentário de vocês É importante por demais Espero realmente que vocês tenham curtido Essa nossa aventura aqui Em um World of Final Fantasy Vamos lá terminar só mais essa lutinha aqui Com o Zoiezo Ele que é o grande Grande astro aqui da parada Vamos ver se eles vão Conseguir arrancar bastante vida 165 é pouco Mas ainda assim já quase mata os bichos Vai 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 Continuem Vamos meus amigos A gente consegue Mata um e depois mata o outro Só sobrou um carinha Vamos acabar com ele aqui agora É isso então Abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui Viva 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 Dinheiro Viva 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 Obrigado.